o 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 Eu sou um denunciador, eu denuncio os eventos que foram passados na minha vida. Eu não sou um criminel. Eu nunca fui um criminel, mas... Na realidade, sim, mas... Nunca um criminel dangereiro. Eu me coloquei as histórias de Côte, no passado. É isso, eu escrevi meus textos. Eu me coloquei. Bom, bem, ok, eu vou te deixar, então, tchau, até a próxima.